Para todo esse ganado do Brasil, fala alguma coisa, Celso. É isso aí, galera. Vamos fazer uma música aqui do André Andrade, na voz de Celso Vandeir. Para toda escanizada aí. Para ela ousada e apaixonada. Vamos lá. Eu nasci para copo e sorte, meu caminho vai seguindo. Eu errei de viver no mundo, sempre alegre e sorrindo. Quando sofro mal reclamo, nem maldício meu destino. Sei que sofro porque amo, e o amor é divino. Eu hei de viver no mundo, como Deus me ordenou. Só não amo falsidade, que essa tensão deixar. A verdade transparece, nesta verdade que eu estou. Quem ama jamais esquece, quem esquece não amou. Já canta em felicidade, neste pouco do meu sanos. Hoje só resta a saudade, do tempo que vai passando. Quem nasceu para cantar, tem que viver é cantando. Quem nasceu para ser alegre, não sabe viver chorando.